Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou Jamerson Cruz, responsável pela empresa Jamil Suplementos. Para quem não sabe e não conhece, estamos aqui localizado em Alagoas, na cidade de Maceió, no centro da capital, com a loja física. Estamos aqui na rua do Livramento, número 468, na loja 34, no térreo do shopping, um dos principais shoppings de Alagoas. Então, hoje estamos com expansão nacional, com grandes parcerias, com grandes empresas, com grandes players do mercado. Para quem não sabe, enviamos para todos os municípios e estados do Brasil. Então, é muito simples e rápido você que está aí do outro lado da tela, comprar conosco. Lembrando que enviamos de forma gratuita, acima de R$ 79,00 em compras, Então, pessoal, acompanhe nos próximos stories, vamos compartilhar um pouco da nossa postagem para outro estado. Livre através do site e acompanhe que vem muitas novidades por aí. Oi, pessoal, estamos aqui no Magazine Luiza, fazendo mais uma postagem. Para quem não sabe, nossa empresa é nacional, envia para todo o Brasil. E dessa vez, vamos enviar para Bahia, Salvador e acompanhe que vem muitas novidades por aí. Para você que ainda não sabe como comprar da nossa empresa, através do site é muito simples. A gente vai começar a disponibilizar aí o link, tá? Para você ir direto para o site e ter toda uma estrutura de entrega rápida para todo o Brasil, tá? Acompanhe que vem muitas novidades por aí e compre pelo site com entrega rápida a partir de R$ 79,00, frete grátis para todo o Brasil. Pessoal, comprando através do Pix ou cartão de crédito, a aprovação do pedido é imediata. Então, a gente já vem aqui na loja do Magalu, imediatamente embalamos a caixa e postamos para você receber de forma rápida, gratuita e também acompanhar pelo site, tá? Você acompanha o código de rastreamento, vê onde está a mercadoria e recebe no seu endereço cadastrado no site, tá bom? Então, viemos aqui pessoalmente, posta a mercadoria. Responsável pela logística já vai dar ok aqui no recebimento da mercadoria. A gente vai dar a última conferida para ver se está tudo ok. E está tudo certo. Assinamos aqui o recebimento do pacote na loja principal do Magalu. Estamos ok. Concluímos a operação e mercadoria postada com sucesso.